Oi gente, vocês estão bem? Mais um vídeo para vocês e este vídeo, gente, é o mês-versário da Sofia Linda. Este vídeo vai ser o mês-versário mais o tour pelo quartinho dela, mostrando o quartinho dela, que eu ainda não mostrei para vocês e várias pessoas já me mandaram mensagem pedindo o vídeo do quartinho dela. Oitavo mês-versário dela, gente, oito meses, nem acredito, é surreal como está passando rápido, gente. E este mês-versário vai ser só um bolinho e só com papai e mamãe e a filhinha linda, só a gente e só um bolinho mesmo para comemorar, porque em janeiro, e janeiro foi muito corrido, nós viajamos, assistam os vídeos, vários vídeos da nossa viagem, ainda vai ter outros ainda. Olha só, eu fiz um bolo de limão, olha tudo de bom, vamos fazer assim que vai ficar melhor, né? Aniversariante Sofia, olha o seu bolo, filha, olha o seu bolo, parabéns, parabéns para a Sofia, Muita felicidade, ela já aprendeu a bater palma, gente, bate palma, parabéns para você, Nessa dada querida, muita felicidade, muitas felicidades, muitas anos... Ela está séria, gente, que a gente chegou da igreja e ela acabou de acordar. Pai, eu estou fazendo oito meses, olha o meu bolo, que gostoso. Parabéns para a Sofia, ela é muito linda, ela é muito linda. Ai, delícia de neném. Quem está comendo o primeiro pedaço de bolo? Pai da Sofia. Ficou bom o bolo? Bolo de confeitaria. Tudo de bom, olha, gente. Que folga, olha, no colo do papai, que folgada, gente. É muito folgada. Olha, gente, que folgada no colo do papai. Oi, você está aí no seu chiqueirinho, o bercinho, tudo de bom? Olha aonde que está na cozinha, gente. Agora ela dominou tudo. É cozinha, é sala. Para todos os lugares tem coisa dela. É, né? Parabéns para a Sofia, ela é muito linda. Parabéns, bate palma. Parabéns para a Sofia, ela é muito linda. Está fazendo oito meses, ela é a Sofia. Viva a Sofia! Gente, vamos ver o quartinho da Sofia? Vamos mostrar para ele o seu quartinho? Vamos! Você gosta do seu quartinho? Olha, eu gosto. Olha como ela está, gente. Sabe por quê? Ela está vendo os ursinhos dela, a boneca dela ali, olha. Esse é o quartinho lindo da Sofia, olha, gente. Eu quis tudo branquinho, com os detalhes rosa. O berço, gente, eu queria ter mostrado para vocês como que estava antes. Porque ele estava alto e estavam as almofadas para o lado de fora. Embaixo dele tinha um babador, gente. Estava bem legal do outro jeito. Mas, agora, como ela fica em pé, está grande. Então, teve que descer o berço, olha. E o mob, ele está ali guardado. Que, infelizmente, eu fui rodar e quebrou ele. Mas, o berço dela é esse. Eu amei esse modelo. Esse modelo vira depois caminha. Esse berço vira caminha. Então, quando eu vi ele, a primeira vez que eu vi ele, eu me apaixonei. Esse berço eu amei. Depois, ela vai continuar usando como caminha. Aqui está a cômoda dela. O tema princesa no quarto. Está vendo os detalhes ali de colocar a fralda. Mas, eu nem usei porque eu troco ela na banheira. Que tem um trocador lá no meu quarto. Os quadros. Lindo, lindo, lindo. A minha amiga Pathy deu esse aí. É escrito Sofia. Eu quis comprar um guarda-roupa de adulto. Por quê? Porque é maior. Guarda-roupa de criança eu achei muito pequeno. Então, olha o tanto de gaveta, gente. Ali embaixo, gente, é uma piscininha. No momento, está cheio de bolinha. Então, gente. O quarto dela eu dividi assim. Esse lado está o quarto dela. E do outro lado da parede, gente, é o nosso escritório. Então, assim eu fiz a logística do quarto. Está vendo? De um lado ficou o nosso escritório. E do outro é o quartinho dela. Aí é bom, gente. Que aí eu posso ficar aqui no escritório. E ela aqui. Por apenas cinco minutinhos. No máximo. Porque essa daqui, gente, já começou a engatinhar. Então, ninguém segura mais. Né, filha? Parabéns para Sofia. Ela é muito linda. Ela é a Sofia. Olha, gente. Eu vou mostrar para vocês. Aqui, esse lado guarda-roupinha dela. Em cima, as cobertas, edredom. Do outro lado, gente, é fralda. Ó, fralda. Tem umas caixas de uns brinquedos dela. Tá vendo algodão, bolinha. Ainda tem ali mais bolsa dela. Então, de um lado é a roupa. E do outro lado, algumas coisinhas. É pessoal dela. É... Olha, ostentação total, né? Os laços dela, gente. Que tudo de bom. Essa é só paninho de boca. Que usa muito mesmo paninho de boca. Essa é de fralda de pano. É... Essa daqui, alguns conjuntinhos. Eu deixo aqui tudo separadinho agora no verão. Que tá usando bastante. Então, já fica aqui. Aqui tem uns sapatinhos dela. E... É... Aqui... É... Toalha. Toalha e lençol. Aqui, gente. É as meias dela. Aqui tem alguns acessórios. Chapéuzinho, toca, babador, maiô. E aqui, alguns documentos dela. E esse bebê tá aqui, quietinho. Aqui, alguns bodes de manga curta. Aqui, são calças compridas. Aqui, esse aqui, bode de manga longa. E aqui, é... Casaco. E aqui, algumas coisas pessoais dela também. E aqui, a Sofia. Aqui, gente. Eu guardo remedinho. Eu uso pra guardar os remedinhos dela. E esses aqui, às vezes, anotação, alguma coisa. Porque eu não troco ela aqui. Então, nem preciso usar. O abajur, eu uso. Porque, quando ela dorme, aí eu deixo a luz acesa. Ela já ficou em pé. Olha isso. Vê se eu aguento essa menina. Vê se eu aguento. Vê se eu aguento. Olha só. Comendo berço. Vocês viram, gente. Eu tenho muito espaço. Então, deu pra me separar tudinho. Colocar cada coisa em cada gaveta. Eu gosto das coisas bem organizadas. Porque aí, fica fácil de achar, de pegar. Por isso que eu separo assim. Uma dica pra vocês, gente. Compre guarda-roupa de adulto. Esses guarda-roupa de bebê, ainda de ser caro. É mais caro do que de adulto. E não cabe nada que ninguém merece, gente. Olha lá. Dá pra usar quando ela estiver maior. Porque vai virar caminho. O guarda-roupa tem espaço. Ainda tem isso. Esse detalhe também, né? Que aí, quando ela estiver maiorzinha. Ela pode continuar usando esse guarda-roupa tranquilamente. Né, filha? Né, coisinha linda de mamãe? Se vocês gostaram, gente, deste vídeo. Dê um like aí. Dê uma curtida. Me sigam também nas redes sociais, gente. No Face, a minha página, psicóloga Priscila Faria. Onde eu estou fazendo vários lives lá sobre ansiedade. Fazendo várias publicações para ajudar as pessoas a terem uma melhor qualidade de vida. E também me sigam no Instagram, que eu coloco o meu dia a dia, junto com a Sofia, linda. Não se esqueçam de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo e fui. Fala tchau, gente. Fala com eles. Fala tchau. Fala tchau, gente. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Fala, mamãe. Mamãe. Mamãe, mamãe. Gente, ela é muito esperta. Ela começou a engatinhar, gente, com sete meses e meio. Depois eu vou falar sobre isso com vocês e vou colocar o vídeo dela engatinhando. Ai, né, linda. Fala tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.